Gente, a partida começou aqui, velho, eu nem ouvi, nem tinha visto que eu era o xerife Mas então é isso, gente, vamos aqui, tá bom? Gente, hoje finalmente eu vou comprar o Elite aqui no Murder Mystery 2, gente Então assim, depois dessa partida aqui eu já vou comprar, beleza? E é isso, tá galera? Vamos agora ficar de olho quem é o Murder Ó, o Murder já tá atacando Gente, será que foi o que tava ali naquela casa? Ou não? Ai, não sei, susso, muito susso Eu acho que tá pra lá, gente, o Murder deve estar pra lá Gente, eu fiquei um tempão calado, foi porque eu tava sério, sabe? Tava pensando, sabe? Gente, é aquele garoto, será que é aquele garoto ali, mano? Não sei Gente, que medo, cara, eu não tô gostando Ai, a menina aqui A menina aqui Tem uma garotinha ali, gente, eu acho que ela tava com uma faca Eu vi, gente, eu vi Cadê aí, velho? Cadê a garota? Toma! Bom, gente, então vamos aqui comprar o Elite, galera Olha isso, vem várias coisas legais Vem, ó, o que eu ganho Um e-mail, taxa de EXP, bolsa de moedas, etiqueta de nome Pele de rádio Elite, pet de Elite, faca de Elite Comprar Mano, eu cliquei Pra comprar e não foi Nossa Assassino, bebê Assassino Então, vamos lá, né, cara? Assassinozinho aqui, ó Vamos lá arrasar, beleza? Deixa eu ver esse divergente pra cá Você vir aí já toma faca Toma faca Nossa, cara, eu tentei pegar a arma Só que não foi, gente Eu cliquei pra pegar o emoji, tá bom? Mano, essa garota não morre não, é? Toma, baby Toma, baby Toma, baby Ah, então o xerife já está ali, né? Toma, filha Nossa, que sorte Mano, que menina cagada é essa? Toma, querida Tem gente viva ainda E calma que a mamãe está do pai lacrado, beleza? Nossa Que menina cagada, velho Toma Aí, né, cara? Bom, gente Daquela vez eu não consegui comprar Mas agora vamos comprar, né, gente? Vamos comprar aqui, ó Comprar Bora, filha Aparece? Gente Tô clicando aqui pra comprar E não tá indo Gente, já sei o que eu vou fazer Eu vou vir aqui, calma aí Galera Eu vou no início do jogo E vou comprar lá, tá bom? Deixa eu sair aqui Aqui, galera Já estou aqui Deixa eu vir aqui em passes Eu acho que é em passes Que fica o Elite Deixa eu ver aqui, galera Aqui, ó Comprar Agora vai Comprar agora, gente Em um Dois Três e Comprei, gente Comprei, gente Agora sim Bebê Adquirido Já aqui, ó Então vamos lá Voltar pro Murder Mission 2 Olha isso, gente Já apareceu até aqui, ó Pra reedificar Tá? Ó Já peguei o O Como é? O radiozinho ali Olha essa cabeça, gente Olha essa faquinha Que massa E olha essa outra Aqui a caveirinha Tá bom? O efeitozinho de caveira Então é isso, né, gente Agora sim Eu vou poder pegar Eu vou poder, né Pegar mais moedas Vai ser 50 agora Antes era 14 Tá bom? E, gente Eu achei muito legal E vamos lá, né, gente Como é que Ver como é que funciona isso Então, galera Vamos aqui, gente Eu sou inocente E bora lá, gente Gente, agora Comenta aí Se eu não tô melhorando, velho Quem era gay? Quem era gay? Tô ficando mais bom Já tô se acostumando mais Aqui no PC Então é isso, né, gente Olha o garotinho Escondido ali De boa Suave na nave, né Ó o garotinho ali Querem subir Eu não confio, não Tá bom? Olha lá, Marden Olha a Marden ali, galera A Marden está ali lutando Olha lá Calma aí, deixa eu ver Vai, xerife Acaba com essa Marden, xerife Ai, meu pai Vai, xerife Arrasa, querido Vai, xerife, mano Ai, gente Quando eu sou pegar Esses ovinhos aqui Xerife, cara Deixa eu ser burro Gente, eu falando isso É porque agora Eu tô ficando mais melhor E, aliás Nem tão bom, né Tô rindo Meio rio Ela matou a xerife Gente, ela matou a xerife Foi Não, ela não matou a xerife, não Tá matando o pessoal Ah, porque Ah, matou o xerife Foi porque ele pegou a arma Ai Galera, eu deixei ela vir aqui Essa é a garota, né, velho Eu não Não, não é essa, não É outra Eu já tava tirando a garota errada, velho O que se eu tivesse matado Gente, essa garota parece ser boa Essa garota, ela parece ser boa, cara Toma Bom, gente, vamos ver o que eu sou E Nossa Assassino, gente Assassino Vamos lá, então, galera Vai, deixa eu me preparar aqui, gente Deixa eu me preparar Que eu vou tentar arrasar nessa Não sei se eu vou ganhar, né Tudo bem, mas Então é isso Deixa eu fingir que eu sou nada, tá bom Toma Que eu mando Ah, aquela garotinha que eu matei Que eu tinha vencido pra ela Nossa, que menina cagada Nossa, que menina cagada é essa Nossa, cara Passou do lado A vaca passou do lado da garota Não Que isso Essa garota não morre não É mortal, é Toma, bebê Agora você já foi, né, menino Você já se foi, querido Toma E agora, cadê Cadê o resto, hein Boa, boa, boa Galera Eu não vou ficar muito aqui não Porque eu vou falar que eu sou Tô camper, né, velho Onde é que se enfiou essa outra pessoa? Onde foi que ela se enfiou, hein? Ai, calma aí, deixa eu ir por aqui Calma que eu já tenho apenas um minuto e dez segundos agora Calma, calma que vai dar certo Não, ainda tem mais gente, cara Não, ainda tem mais gente, cara Se fosse só essa pessoa aqui Eu acho que já pegaram a gun, hein, gente Pegaram a gun Mas eu te venço, menino Nossa, ainda tem mais gente Caraca Galera Galera, cadê essa outra pessoa, hein Deixa eu ver se tá escondido aqui Não pode, né, cara Véi, cadê essa outra pessoa? Toma, fi Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Então é isso Até o próximo, beleza?